E aí galerinha, sejam bem-vindos ao canal Matheus Silva Beá no YouTube. No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês aqui como eu fiz essa leira que é para me plantar aqui batatinha e a batata doce, caso sobre algum espaço. Esse é mais um vídeo aí da playlist da agricultura, que é a playlist onde você encontra outros vídeos também que eu já postei no canal sobre vários tipos de plantas aqui, hortas do sítio. E essa leira aqui tem 1,20m de largura por 2,70m de comprimento que eu acabei de medir. Então eu coloquei essas pedras aqui em volta para dar um volume, porque eu vou preencher com terra e que isso facilita aqui no plantio da batata. A batata, para quem não sabe, ela é mais indicada a você plantar aqui. Aqui na frente da casa eu já fiz outra leira dessa, só é menor. Mas aqui é a batata doce roxa, que ela enrama e ela produz muito bem. Aqui também tem anhelas, vou mostrar para vocês, já estão crescendo, está vendo? Olha como elas estão. Aqui eu plantei somente de uma única batata, olha o tamanho desse pé, ele enramou para cá, está vendo? Aqui tudo na frente e aqui, onde eu enrolei. É tudo de um único pé, uma única batata doce, para você ver como ela rende muito bem. Então assim, como a batata cresce dentro da terra, como eu mostrei aqui para vocês, então quando a gente faz essa leira alta e faz a tubação, ela facilita com que a batata penetre na terra. Essa leira aqui facilita isso, para a terra ficar descompactada. Isso é mais prático fazer essa leira dessa forma assim, alta, do que fazer escavação, para a batata escavar, colocar a batata assim dentro da terra, o pé. Então quando a gente coloca essa leira aqui, ela já fica pronta. E da forma que eu estou fazendo, que eu estou colocando as pedras, é para que ela fique uma leira fixa. Então assim, plantação após plantação, sempre que eu colher, ela vai ficar pronta. A chuva não vai desfazer, o tempo aqui, o vento não vai espalhar também, a enxurrada da água da chuva não vai lavar essa terra. Ela vai ficar sempre nesse local. A única coisa que eu vou fazer é revirar a terra. Certo? Aí a única coisa que eu vou fazer aqui é só, toda vez que eu colher a batata, então eu vou só revirar a terra, forfarar novamente aqui com a enxada e adubar. Então assim eu não vou precisar fazer tanto esforço. E essa aqui é matéria orgânica, que é mato seco e capim, que foi capinado aqui do sítio mesmo. Ali eu tenho duas moitas, onde eu coloco aqui nas plantas também. E aqui na frente, e outra aqui já está se decompondo, está vendo? É assim que eu faço, eu limpei essa parte aqui, na frente do sítio. E aí eu coloco a amontoada aqui, porque aqui ela vai se decompondo, mas ela já está ficando preta, está vendo? Aí essa matéria orgânica aqui eu coloco dentro das leiras. Aí ela vai tanto manter a umidade ali da leira, não deixar aquela água ficar escorrendo, né? E não ficar uma terra seca. Porque a minha terra aqui, eu vou mostrar para vocês, isso aqui mesmo que eu juntei ontem, O meu solo é um tipo de solo arenoso médio, que ele tem assim um pouco de areia e um pouco de argila. Então essa terra aqui, quando a gente molha, a água escoa, a água escoa com mais rapidez, mais velocidade. Ela é rápida para sugar a água e a terra fica seca por mais tempo. A água vai para o subsolo, a gente molha, e depois de um dia ali aquela água já foi para o subsolo. O solo argiloso, ele já mantém a terra, a água, por mais tempo. Então como esse solo aqui, ele não, assim, tem um escoamento mais rápido, né? Por ter areia, aí eu coloco esse monte de matéria orgânica aqui, que é para poder manter também a umidade do solo. Além de a gente estar deixando o solo mais fértil também, né? Porque aqui vai se decompor também, e isso vai servir de alimento para os micro-organismos da terra, que são as minhocas, os vermes e os fungos também, que vão também estar fazendo essa decomposição, né? Aí eu vou cobrir aqui com terra por cima, e estar plantando aqui a batatinha, nessa primeira parte. Nesse espaço aqui que vai sobrar, eu planto a batata doce também. Mas aí futuramente quando eu coloquei a batatinha, que ela vai criar outros rambos, né? Outros pezinhos, aí eu vou e planto batatinha nessa leira aqui completamente, né? Toda nesse daqui. E a dica que eu passo para vocês fazerem reto assim, galera, para não ficar torto, né? É utilizar a linha de pedreiro, tá vendo? Essa linha aqui, você pode usar uma cordinha também, aí eu fico assim uma agulha no chão, tá vendo? A ponta, a mola ali com facão, a ponta dessa vareta aqui, ó. Aí amarra a linha, tá vendo? E aqui que eu segui, colocando as pedras todas enfileiradas, ó. Aqui na frente do barba tem um ferro, né? Podia ser outra madeirinha também. E aí eu tubi o carretel da linha. Aí eu daqui, dessa linha, eu mido aqui essa ponta, né? 1,20 até lá. E da outra ponta, 1,20. Aí eu traço uma linha aqui com a régua, ou coloco outra linha também, e aí faço a outra fileira de pedras, tá vendo? Aí fica certinho assim, ó. Retangulada. Aí depois que a batata inglesa já tiver germinado, né? Depois que ela nascer aqui, nascer os ramos, as folhas, aí eu vou fazer a adubação. Por isso que eu não fiz a adubação de base, né? Com adubo já curtido. Porque eu vou estar utilizando o adubo líquido. Adubo líquido orgânico que eu faço aqui no sítio mesmo, que eu faço assim em garrafas pets, ó. De uma maneira econômica, né? Não gasto nada pra poder fazer. E eu já fiz um vídeo no canal ensinando como fazer esse adubo. Se você quiser aprender, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Você clica em mais aí abaixo do vídeo, eu tenho um nome mais. Aí você clica nele e vai aparecer mais informações ali, os textos. Aí eu vou deixar o link do vídeo de como fazer esse adubo líquido orgânico, certo? Aí eu vou estar irrigando aqui, fazendo adubação, porque aqui a gente irriga e aduba ao mesmo tempo, né? Depois que nascer, aí eu faço essa adubação. Agora eu só precisei mesmo fazer a calagem. E vou molhando até ele nascer, né? Pronto, aí agora eu já coloquei a terra, né? Preenchi até a altura aqui das pedras. Tá vendo aqui por meu palma? Ela tem 20 centímetros de altura, certo? Essa leira. E agora eu vou fazer a calagem, que é utilizar aqui o calcário dolomítico, né? Que é o que a gente utiliza na agricultura. Aqui eu tenho 100 ml, marca aqui no frasquinho, tá vendo? Que aqui a gente vai estar corrigindo o pH do solo. A gente neutraliza também o alumínio, caso tenha aqui no solo, né? E com o tempo ele vai se formando também no solo que não é adubado, não é fertilizado. Isso aqui era um solo parado, que era de pasto mesmo. Então por isso depois eu vou estar fazendo adubação. E a gente acrescenta também cálcio e magnésio no solo, né? Então a gente nunca pode colocar aqui a quantidade, deixar amontoado, né? Não pode deixar muito em um único lugar. Tem que ser bem espalhado. Então você vai passando ele assim, e depois eu vou vir com a colher de pedreira, né? É o que eu utilizo aqui nas hordas. E aí eu venho revirando na terra. A gente não pode deixar dessa forma não. Tem que revirar, incorporar na terra, pra ter uma ação mais rápida. Pronto, 100 ml, tá vendo? Aí incorporar o que a gente virar é fazer isso aqui, ó. Tem uma sacolha de pedreira, tá vendo? Então a gente vem virando, revirando na terra, pra esse calcário ter uma ação mais rápida. O ideal é a gente fazer isso um mês antes do plantio. E até três meses antes fica melhor ainda. Mas como eu já vou plantar agora, né? Eu tô fazendo agora mesmo. Então não vai ter grandes problemas. Depois de tá fazendo isso, eu tenho aqui agora os pezinhos, as batatas já germinadas, né? Elas já começaram a nascer. Aqui nasceu na geladeira mesmo, galera. Pra vocês terem uma ideia. A batatinha, né? Porque essa aqui é chamada de batata inglesa. Eu conheço como batatinha. Acredito que muita gente também. Tava na geladeira, e aí ela começou... Tava velha e ela começou a nascer lá mesmo, né? Só que eu demorei um pouco até de plantar. Tá vendo que ela tá até escura aqui, tá vendo? Mas aqui ela não tá ruim. Aqui ela ainda dá pra... Serve pra ser plantada. Essa daqui, como tá bem enganchada com esse saquinho que veio nela, eu não vou tirar. Vou plantar assim mesmo. Porque eu tô com medo de cortar as raízes, né? Caso eu consiga tirar aqui, eu vejo. E eu vejo que interessante isso aqui, ó. Nasceu os pezinhos, e as batatinhas já estavam começando a nascer aqui dentro da geladeira mesmo. E eu vi agora. Eu tinha visto que tinha germinado já, mas eu não tinha visto que estavam nascendo já as batatinhas, tá vendo? Ó, essas bolinhas aqui, ó. Já eram as batatinhas novas que estavam nascendo. As batatinhas da batata mesmo, são essas aqui, tá vendo? Que ela fica escura assim, ó. Que já tinha nascido. Ó, outra aqui, ó. Que acabou quebrando, e caiu dentro da vasilha. Nesse aqui tem um monte delas, ó. Das batatinhas, ó pra isso. Elas já estão crescendo, tá vendo? Então aqui depois de colocar na terra, é interessante. É a primeira vez que eu vejo isso aqui. Aí certo. Vou tentar utilizando aqui o espaçamento de... O ideal é você deixar pelo menos assim, uns 40 centímetros de um pro outro. Quer dizer menos, 20 centímetros de um pé pro outro, né? Porque a batatinha, ela não espalha como a batata doce roxa, né? Ela é local, assim, ó. Aí você pode plantar a próxima. Em questão da... É... Distância de fileira, né? De uma fileira a outra, você pode usar 20 centímetros também. Se você usar até 10 centímetros de um pezinho pro outro, acredito que não tenha problema, né? Essa aqui mesmo, como não tá nascendo, aqui sai a primeira raiz, eu vou tá só afundando aqui um buraquinho. E colocando ela também. Vou tá de lado assim, porque ela vem... Vai a raiz pro sol e depois sobe. Aí eu vou tá molhando, depois eu vou cobrir com capim também. Pegar outro pezinho daqui pra vocês verem. Pra vocês terem a certeza de que é a... De que é a raiz, porque assim, quando germina pra primeira vez, você já vê que tá ali junto a batatinha, né? Porque essa parte que já fica na terra. Aqui é a batata inglesa. Tá vendo? Ela tá começando a nascer. Ó, acabou quebrando. Vamos ver. Eu vou deixar aqui, caso cresça, né? Aí vai sair o pezinho aqui pra cima. Se essas aqui não funcionarem, elas não crescerem, não pegar aqui do jeito que elas estão, acredito que é bem fácil, porque já germinaram, né? Daqui vai ser só crescer depois as folhas e os ramos. Mas caso não pegue, eu vou tá comprando outras e plantando. Aí assim eu vou fazer. Nessa distância aqui, ó, que tem 90 centímetros de largura, eu vou colocar 3, ó, que é a cada 30 centímetros, né? Dá um espaço aqui na frente, mais 3 e depois também. Aí eu vou revirar aquele calcário também, né? E depois cobrir com um capim e fazer a irrigação. Irrigação só tem que deixar úmida a terra, né? Você não precisa encharcar. E aí depois de um tempo, eu mostro o resultado pra você no vídeo shorts, né? E bota aí na descrição do vídeo o link desse vídeo mostrando o resultado. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até o próximo. Tchau.